Diante do fato, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu trabalhava no meu período de manhã, período de tarde e à noite. Eu era professor, dava aula, chegava em casa às meia-noite. Então, a Marilê passou a cuidar da Liane. Então, eu considero esse espírito dela, prova de que ela conseguia fazer determinados tipos de exercícios com a Liane que não existiam naquela época. A questão da estimulação precoce, a Marilê fazia. Fazia ela deitar no chão, fazia ela levantar. Levanta uma perna, levanta a outra. E a Marilê não tinha essas informações. Isso foi... Foi uma intuição, né? A própria fonodologia, é uma história da Liane, da boneca, da estrela. Quer dizer, quem que conseguiu? Foi a Marilê que viu aquela boneca. A estrela lançou aquela boneca. A boneca puxava aquele cordãozinho, o disco funcionava, 15 frases. A Liane tinha dois anos, dois anos e pouco. E a que despertava nela, quando a Marilê puxava o cordão, a boneca falava aquelas frases, umas frases curtas. A Liane ficava de olhos assim, grande, admirada assim. E aí a Marilê fazia, repete, fala o que ela falou. Fala. E ela falava aquelas frases. Mamãe querida, era uma frase. Achei a bola. Essa geração que você está falando aí, da geração 21, não são filhos privilegiados, nem filhos de papaizinho, de papai rico que pode fazer fono, físio, isso, aquilo, aquele outro. Porque a minha não fez nada disso, porque eu nem tinha condições de fazer. Não sabia nem como fazer. Fiz tudo sozinha. Fui no que o médico me disse, cobre mais da sua filha.